No verão já começa a trazer transtornos. Neste período, as queimadas urbanas se intensificam. O fogo consome matagal e ameaça residência na estrada Irineu Serra. As labaredas alcançaram mais de 10 metros de altura. A brigada de incêndio do Corpo de Bombeiros foi acionada. E a repórter Lenilda Cavalcante é quem tem os detalhes. Lenilda. No Hora Silva, noite de sexta-feira, nós estamos acompanhando nesse momento o trabalho da Guardição de Combate a Incêndios do Corpo de Bombeiros Militar atendendo os chamados de moradores aqui da estrada Irineu Serra, bem em frente ao cemitério Jardim da Saudade, onde o terreno baldio foi ateado fogo e trouxe prejuízos, preocupação, pavor, medo aos moradores das proximidades. Nesse momento, você vê aí as imagens captadas pelo Jair Lúcio Fernandes. As labaredas chegam aí a mais de 10 metros de altura. Os homens e mulheres que tentam combater esse incêndio estão utilizando abafadores. E a bem poucos metros de distância há uma residência, o que trouxe uma preocupação muito grande por parte das pessoas que residem aqui. Infelizmente, Glória Silva, nesse... Olha, Jair, você mostra aí o que já pegou fogo aqui. É um terreno grande e tudo isso aqui, ó, já é muito rápido também. Aqui tá quente. Meu amigo, você não tem ideia da quentura que tá isso aqui. Glória Silva é algo impressionante. É preciso que a população se conscientize. Um ato desse é um ato criminoso. Traz prejuízos à comunidade, à população, principalmente às crianças e aos idosos. Ó, Glória, eles trabalham de uma forma bem técnica, onde eles vão cercando o fogo e deixando que o próprio fogo consuma o fogo. É essa a forma mais rápida de combater o incêndio, né? O fogo com fogo. Uma das técnicas que o bombeiro utiliza para fazer a extinção do fogo. Agora, o número de chamadas, infelizmente, já começa a ser bastante e as pessoas ainda não se conscientizaram que, no ato desse, podem até mesmo tirar vidas. Exatamente. A população tem que tomar conhecimento que, muitas vezes, o fogo, no verão, é muito rápido. Ele pega e, muitas vezes, pode não dar tempo de o bombeiro chegar, mas, graças a Deus, nós temos suprido necessidade. Mas é muito grande o número de chamadas. Isso que nós recebemos. Nós estamos bem próximos aqui. É questão de, no máximo, três metros de um conjunto habitacional construído em madeira. Muito perigoso. Por isso que o bombeiro se deslocou rapidamente para combater este princípio de incêndio que estava acontecendo aqui, o fogo e o mato. Qual a orientação que o senhor daria à população? Ter cuidado para não fazer queimadas, não queimar o mato, porque tudo isso ocasiona... Na verdade, é proibido fazer essas queimadas. Crime, na verdade, né? É crime ambiental. Então, evitar todo tipo de queimada, porque pode se virar contra a própria população que está fazendo isso. Lenisa Cavalcati, para a Gazeta Alerta. Música Música Música